Nas redes sociais, criminosos levavam a vida dos sonhos de muita gente. Viagens, carrões, ostentação. Pra isso, os criminosos roubavam dados e identidade de pessoas reais. Sou ostentador, gosto de gastar, gosto de fazer minhas festinhas. O domínio fechado, na garagem vários carros, mas não dá spa. Que o Luiz Silva é procurado, todo acostado. 21 anos aposentado, estelionatado. Exalando perfume em porto. Resenha privada, presente só silicone. Tá jogando na minha cara, essa bunda grande. Só safuta, joga na minha cara. Essa bunda grande. Só safuta, sem filmar. Tem bandido armado, vai lombrar. Tô sarra na clock, sarra no pico do meu AK. Sem filmar. Tem bandido armado, vai lombrar. Tô sarra na clock, sarra no pico do meu AK. Tô sarra na clock, sarra no pico do meu AK. Ela me perguntou como eu tenho muito dinheiro. Jetsky e Iate. Porque eu sou maconheiro, morro uns cartão. Também sou chefe do puteiro. Chega de papim. Tem que ser transa, pudim. Não vai ser dano assim. Vai só subir no seu conceito. Subindo fumaça. Enquanto eu boto no seu traço. Não subindo fumaça. Enquanto eu boto no seu traço. Tô sem filmar. Tem bandido armado, vai lombrar. 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 Eu sou DJ Luiz Silva, porra. O queridinho da bloqueirinha. Tá ligado? Tem bandido armado, vai lombrar. 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 Amém.